Aplausos 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 Antes eu abrigo e me contato Eu não vou e não basta a desejo Mas imagino que eu me vejo O céu é azul e eu na tenda Se tem que uma das vezes mudar O sinal que deixa eu julgar E me ajudar me dar seu tempo Meu amor, minha fome e a minha Tudo que eu queria é teu amor Tô morrendo, me prendendo Tudo que eu queria é teu amor O céu é azul e eu Por aí te mais de meu mesmo O céu é azul e eu Por aí te mais de meu mesmo O céu é azul e eu No dizerorn inf armando Mas há de tudo que eu quero é tua Se você não der bandeira Que você me quer, não terá Meu amor de fato, meu beijo fatal Minha solida, nem meu carnaval Se você não me quer, mas eu quero Se você não me quer, nunca mais Eu fico toda, fico churum Com o juqueiro, volto pra dom Eu fico toda, fico churum Com o juqueiro, volto pra dom A poesia está amada, mas juro que não fui eu Tudo a minha falta são reclames Desejos, mãos e sós Tudo a minha falta são reclames Desejos, mãos e sós Desejos, mãos e sós Vemido de peso Pesão e da barriga Crica de coisa em matar Na rede da intriga Vem sagro e croata Tudo o que é luz e perna Tudo o que é peito sangrar Bomba de iluscinã Explodir a imigra Tabeça não é pinel Um cabelo vira transa Dança de bignil Veneno pra vim dançar Veneno pra vim dançar Vim na mão é dobrar Veneno pra vim dançar 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 Veneno pra vim dançar